Novos detalhes de uma perseguição cinematográfica na Grande São Paulo, hein? Aí os detalhes, os criminosos tentaram fugir da Guarda Municipal e da Polícia após assaltarem um caminhoneiro. As imagens impressionam. A nossa equipe foi até o local dessa fuga alucinante, na região central, na central de monitoramento, pra conferir como tudo aconteceu. Aí é Grande São Paulo, você vai acompanhar agora. Balança. Viatura da Polícia Militar em ação. O alvo era um carro em atitude suspeita que tentou fugir na primeira abordagem. A equipe seguiu em alta velocidade no encalço do veículo. Repare só no que vai acontecer agora. Uma tentativa dos policiais da Romu de quebrarem o eixo da roda do carro em fuga. O plano falhou naquele trecho da avenida. E o que mais parecia um filme de ação, terminaria logo adiante em um acidente de trânsito com o carro capotado perto de um viaduto. Vários momentos ele perdeu o equilíbrio do veículo. Porém, no viaduto doutorelo, que é um viaduto bastante, essas tartarugas, ele perdeu o controle nessa tartaruga e veio de alta velocidade com o muro. E veio a capotar o veículo. O apoio da Ronda Municipal foi fundamental para o desfecho da operação que terminou com os três criminosos presos em flagrante. Foi o Charles quem recebeu o aviso direto do CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergência, aqui de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. As informações chegaram pelo rádio e a equipe da Romu conseguiu surpreender o veículo em fuga em um cruzamento aqui da cidade. Mas esse foi só o começo de uma perseguição do tipo cinematográfica com policiais em ação. O guarda municipal só foi descobrir que os três ocupantes do carro eram os autores de um roubo a um caminhoneiro da região depois da apreensão de diversos objetos. Entre eles, um revólver calibre .32, um equipamento eletrônico que bloqueia o sinal de rastreadores de veículos, um notebook e uma quantia em espécie de R$ 1.500, dinheiro que estava em uma maleta da vítima roubada enquanto descansava dentro do caminhão. Trabalha todo mundo em conjunto para o bem do cidadão aqui de São Caetano. E o CGE está auxiliando muito a gente pelas câmeras. Quer saber como a inteligência artificial ajudou a solucionar esse crime? Através de um alerta emitido pelas câmeras inteligentes que detectaram o carro usado pelos criminosos andando em alta velocidade. Foram aqueles policiais que ficam ali embaixo, estão vendo? Que comunicaram as viaturas. E imediatamente o cerco aos bandidos já estava armado. Há uma integração entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal onde as ocorrências são transmitidas em tempo real e tanto a Guarda quanto a PM ficam sabendo da ocorrência no mesmo momento. E aí elas vão se auxiliando para poder ter isso na ocorrência. Foi o caso que aconteceu. Roubos, furtos, acidentes e até perseguições. O moderno sistema de gerenciamento de emergências ajuda ainda no resgate de pessoas e animais em apuros. Como esses dois cachorrinhos ilhados no meio do ribeirão dos meninos, divisa com a capital paulista. O alerta dessa vez chegou para os bombeiros, que tiraram a dupla dali antes que fosse tarde demais. Legenda Adriana Zanotto